Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 30 tendências que prometem bombar nas próximas estações. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre as cores, as que a gente mais vai ver por aqui. Também sobre tecidos e texturas. E comentei também que tem três estilos que vão ditar, digamos, a moda aqui nas próximas estações. Que é o New Prep, o Borro Chic e o Sport Core. A gente vai ver também um pouquinho dessa estética mais utilitária, né? Vai continuar vendo que são os bolsos, né? As calças cargo, esses bolsos maiores. Mas então chega de falar demais e vamos ao que interessa. Eu vou começar então falando da minha queridinha. Eu acho que muita gente se agradou também com a volta das batas. Eu não imaginava que eu ia voltar a usar esse tipo de blusa. Eu usei bastante assim na minha adolescência, foi bem forte. E como tudo na moda vai e volta, né? É um ciclo. Volta e repaginado. Tem essa pegada assim mais romântica, assim mais feminina mesmo. Pra quem não gosta dessa coisa mais romântica, mais menininha, assim. Tem essas batas mais clássicas, né? Só com a manguinha um pouquinho mais bufante. Ou a manga longa, a manga curta normal. E ela só mais ampla aqui também. E nas cores aquelas que eu citei lá no primeiro vídeo, né? Amarelinho, rosa. As listradas também. Essas com listras azuis, listra rosinha, listra amarelinha também. Assim, mais candy, assim, sabe? Mais clarinha. Muita bata branca, né? Eu acho que o branco tem tudo a ver com a bata, assim, né? Super combina. E também naquela modelagem mais polêmica, né? Que é o balonê. Vou deixar a imagem aqui, mas vou tentar explicar. Ela fica mais afofadinha aqui. É como se tivesse um elástico. Eu confesso que eu não peguei nenhuma ainda. Então, eu não recordo. Mas é como se tivesse engomada, sabe? Mais volume aqui na parte de baixo. Com certeza vocês já viram alguém usando. Ou vão lembrar, porque já foi moda também há um tempo atrás. Outro tipo de blusa também que a gente vai ver bastante. Essas ombro a ombro. No verão passado a gente viu muito de um ombro só. E o corset. E eu acredito que vai continuar também, tá? Porque a ideia é destacar o ombro. Para realmente deixar o ombro à mostra. Mas esse ano vem essa novidade, assim, que a gente pouco viu, né? No verão passado. Que é do ombro a ombro. Camisas é claro que continua também, né? Eu estou vendo bastante. Vindo na opção mais curtinhas. Mas é claro que o modelo mais alongado também continua. As tradicionais também. E é claro que a gente vai ver muito em listra ainda. Agora em listras rosa, em listra azul, amarelinho também. Essa mesma pegada, assim, das listras. Nesses tons mais quentes. Então a gente vai continuar vendo bastante as camisas. Elas vão continuar, assim, no verão. Bem forte ainda. Tanto de manga longa. Mas como é verão, né? Como a temperatura aumenta. A gente vai ver também bastante opções de manguinha mais curta. E as camisas polo também voltam. Depois de muito tempo. Muito tempo que eu não vejo as meninas, as mulheres, usando as camisas polo. Então elas estão de volta. Tendo como referência essa estética do esporte core que eu comentei, né? Desses esportes, assim, como beach tênis ou tênis. As regatas continuam, né? Começou no verão passado. Esse ano a gente vai ver bastante ainda. Até mesmo porque são bem fresquinhas. São bem versáteis. Ótima para usar por baixo de terceira peça também. Então as regatas continuam com tudo. Nem dá para dizer que é uma tendência. Mas sim que elas continuam. E outro que continua. Que também já não dá mais para chamar de tendência. Daqui a pouquinho a gente já vai estar falando que é um clássico. São os coletes. Os coletes vão continuar bem forte também. Em cores, assim, também mais quentes. Já estou vendo uns rosinhas, bem clarinho. O verde pistache. O branco. Então eles vão continuar. Outra peça da parte de cima. Que também já começamos a ver no ano passado. E esse ano acho que vai estar mais forte. São as túnicas, né? Aquelas blusas bem alongadas, né? Num tecido bem leve, bem fluido. Assim, bem a cara do verão. E a gente vai ver tanto elas mais assimétricas. Assim, com aquelas pontas. Como essas mais compridonas, assim, né? Que parece até um vestido. Só que geralmente ela é mais fechadinha aqui em cima. E abre, né? Na parte de baixo. Eu vou deixar a imagem aqui para quem não conhece ou não está lembrando. Mas esse estilo de peça também é para a gente ver bastante. É legal porque ela é bem fresquinha, assim. É só um tecidinho. E deixa super elegante, assim. Para quem gosta desse estilo mais elegante. E quer estar bem fresquinho e bem moderna. É uma ótima opção também. E partindo um pouquinho agora para a parte de baixo. As saias também continuam com tudo, né? Claro, saias sempre no verão a gente vê muito. A gente já viu bem forte no inverno também. Saias midis, saias longas também a gente vai ver bastante. O diferencial que a gente vai ver mais nessas modelagens godê, balonê. Esses modelos que são bem ajustadinhos, assim, na cintura. Bem acinturadas. E daí abre. Vamos continuar vendo também bastante saias em cetim. Muitas saias em estampa animal print. Dessas de cetim, sabe? Essas que lembram o cetim. Então a gente vai ver bastante nessa estampa de animal print. Mas também nas cores mais neutras, como o preto, o branco, o próprio marrom, o bege. E saias rendadas, com transparência, com franjas. Trazendo essa referência do borro. Não só nas saias, mas também como nos vestidos, né? Então esse ano a gente vai voltar a ver muito mesmo. As saias de preguinha, né? Essas que lembram um pouquinho de uniforme escolar, uniforme de tenistas. Mais curtinhas para usar com colete, para usar com blusinha polo. Esse estilo de saia continua bem forte, né? Que é da estética do New Prep. Então vamos continuar vendo sim. Essa um pouco mais polêmica, né? Que são as saias balonês. Assim como nas blusas. O que mais a gente vê geralmente são em saias e nessas saias mais curtinhas. Essa eu acho que é uma que eu não vou usar. Eu acho até estiloso. Eu já vi uns looks de meninas que fizeram propostas bem estilosas. Assim com blazer por cima. Mas eu acho que a saia balonê eu passo. Agora pra mim a peça mais polêmica é o short. Esse short que tem essa pegada mais esportiva. Sabe aqueles shorts da Adidas, da Nike? Que geralmente os homens usam na academia. Bem esportivo mesmo, assim. É difícil até ver as meninas usando com as listras na lateral. Tá bombando lá fora na Europa. E eu já tô vendo algumas meninas usando por aqui. Eu acho que é fashionista demais pro meu estilo, né? E eu acho que pra maioria das meninas. Mas sim, é uma grande aposta. É uma grande tendência. E a gente vai começar a ver bastante por aí. Outro short que eu acho um pouco polêmico. Mas esse eu já estou me acostumando, assim. E eu acho que eu usaria com mais facilidade. É esse short boxer, sabe? Que lembra até uma maçã da canção. Que lembra até um short de ficar em casa. Um short de pijama, sabe? Mas esse eu acho que eu usaria. E eu acho que vai cair bastante no gosto. Porque ele parece ser muito confortável, né? Até mesmo porque lembra um pijama. O pijama geralmente é bem confortável. E leve assim pro verão. E acho que até mais fácil de combinar. Eu já vi até umas propostas de looks com esse short e batinha. E eu achei bem legal. Achei bem interessante. Então, assim como o short também a gente vai ver as calças. Também nessa pegada mais esportiva. Também com essas listras aqui do lado, né? Ou uma lista mais larga. Ou com duas, três listras. E amarração, assim, bem nessa pegada esportiva. Do mesmo estilo do short. É uma tendência também pras calças. Assim como a calça de pijama, né? Que lembra um pijama. A gente tá vendo bastante com listras. Nessas listras um azul bem clarinho. Um rosa bem clarinho. Essa proposta eu já tô vendo bem forte. Já tô vendo algumas meninas usando. Calças no estilo mais utilitário. Como eu comentei pra vocês, né? Com esses bolso cargo. Olha, até que tá durando essa. Eu achei que ia ser passageira. Tem uma calça que eu comprei já há uns dois ou três anos atrás. Quando eu estava voltando essa estética do utilitário. E parece que realmente voltou pra ficar alguns anos. E esse ano vai continuar bem forte. Esse ano, no verão, a gente vai ver em peças com tecidos mais leves. Eu já vi alguns macacões na Renner. Nessa nova coleção eu vi um que tem os bolsos bem grandes. Se eu não me engano, era num viscolinho. Ou num linho. Que são tecidos mais pro verão mesmo. E daí, com esses bolsos maiores aqui. Em saias, em camisas. Então, essas peças, essas calças nesse estilo mais cargo também. A gente continua vendo por aqui. Agora, outra polêmica. Essa eu tenho certeza que eu não vou usar. Porque não favorece nada o meu biotipo. Mas elas estão voltando, gente. Bombou lá fora na Europa. São as calças Capri. Se eu não me engano, eu comentei no vídeo do ano passado. Que estava querendo voltar, né? E parece que lá na Europa pegou. Eu não sei se aqui vai pegar, gente. Eu vejo muitas meninas falando que não vão usar de jeito nenhum. Que não gostam. E vestida. É claro que no verão aqui a gente usa muito. É uma ótima peça. Além de ser prática. Fácil de vestir. Fácil pra ir no banheiro. Geralmente a gente usa em tecidos mais leves. São coloridos. São a cara do verão. Então, vestido a gente vai ver bastante. Nesse tecido mais fluido. Em tecidos com renda. Com transparência. Vestido de cetim também. Assim como as saias de cetim também. A gente vai ver bastante. Nas tampas florais. No animal print. Em listras. Em vichy. Então, aquele clássico, né? Aquele combo de vestidos de verão. A gente vai ter. Vai ver bastante novamente. Ainda bem, né? E um vestido que eu vou dar um destaque aqui. Porque eu acho que esse é um pouco mais polêmico. É o vestido de cintura baixa. É um vestido com um tronco mais alongado. Eu imagino que não vai favorecer alguns biotipos. Quem tem o tronco muito alongado, né? E as pernas mais curtas. E quer disfarçar. Não quer deixar tão em evidência. Talvez não seja a melhor opção de vestido. Olhando assim, não me agrada muito. Mas teria que provar pra ver como é que fica no corpo, né? Mas eu acho que é um estilo de vestido que não vai me agradar muito. Mas é uma tendência. E a gente vai começar a ver também. Falando um pouco de sapato. As sapatilhas continuam. Tanto essas de bico redondo. Bico quadrado. Bico fino. Essas que são sapatilha mais no modelo slink bag. E uma tendência bem forte é essas em telinha, né? Que deixa quase o pé todo à mostra. Deve ser bem fresquinho. Deve ser bem confortável de usar. E também a sapatilha de veludo. Que eu já acho que não combina tanto com o verão, né? O veludo me remete mais ao inverno. É a estação mais fria. Mas também é uma tendência a sapatilha em veludo. Rasteirinha, é claro, que a gente continua a usar bastante no verão, né? Nos últimos anos a gente tem visto poucas opções de sandálias com salto. Eu até comentei no vídeo de inverno que os saltinhos menores é o que mais a gente ia ver. E agora no verão a tendência é que seja mais flat ainda. Essas bem rasteirinhas. Essa de modelo IH, que é uma da Hermes, né? Que a Hermes lançou e mais, assim, várias lojas fizeram. E também essas rasteirinhas de tira, né? Essas mais delicadinhas, sabe? Transpassadinhas. Especialmente no metalizado, no dourado metalizado e no prata metalizado. E a gente vai ver muito sapato em marrom. Sapatilha, papel rasteirinha, sandália. É uma cor que a gente via pouco, né? Nessas estações. O marrom é uma cor que me remete também bastante ao inverno. Mas ele vai estar muito forte. Eu comentei com vocês no vídeo anterior, né? Onde eu falei das cores. Que o marrom é o novo preto pra essa próxima estação, sim. Por ele não pesar tanto no look, assim, por ele ser mais leve. Ele fica lindo, ele combina muito com esses tons mais candy. Com o amarelinho, com o rosa, com o branco, com o verde. Fica muito bonito com o verde também, o verde pistache. Então, nessas próximas estações, a gente vai ver muitas opções de sapato, sandália, chinelinho, rasteirinha. A gente vai ver bastante, bastante opções no marrom. E destaque pro sapato, que vem conquistando cada vez mais espaço. Que a gente viu que bombou demais uma marca recentemente, no inverno. E vai continuar ali no verão. Um modelo do Adidas Samba. E vai continuar aparecendo aqui também na primavera e verão. Não necessariamente precisa ser o Adidas Samba, né? Mas esses tênis que lembram um pouco chuteira, sim. Inclusive, os que estão vindo aí pra substituir. Um deles é o Nike Cortez. Que também lembra um pouco a chuteira. Ele tem um bico mais arredondado, que puxa um pouco, assim. Ele só tem um soladinho um pouquinho mais grosso do que o Adidas Samba. Que o Adidas Samba é mais retinho, né? Então, o Nike Cortez é um que está vindo bem forte. O Puma Palermo também. O Puma Palermo também parece uma chuteira. O legal dele, que eu achei, é que ele tem umas cores bem interessantes, assim. Eu vim num tom de rosa, de verde. E umas cores bem bonitas. Esse Puma Palermo também está vindo com tudo. E tem mais um do Adidas. Deixa eu só confirmar o nome aqui. Ah, o Adidas SL72. Também está vindo bem forte. Então, esses três estão vindo pra tomar o lugar do Adidas Samba. Mas eu acho que o Adidas Samba, ainda a gente vai ver bastante. Porque quem vestiu, não vai deixar de usar. Só porque a moda está dizendo que agora são outros modelos. Falando um pouquinho de bolsa. Essas, o modelo Meia Lua. Essa também, acho que eu já comentei em um vídeo de tendência no passado. Mas agora está vindo bem forte, né? Isso parece até um croissant também. Tanto pra usar atravessado, assim, né? Com a alça mais longa. Como segurando a mão. Ou levando no ondo. A bolsa de palha, é claro, teve o auge, né? No verão passado. Esse ano também. A gente volta a ver. É a cara do verão, né? Mas, como eu já comentei no vídeo do verão passado. Ela saiu, assim, da praia mesmo, né? Que a gente usava muito em looks praianos. E ela veio agora pro nosso dia a dia, assim. Pra compor esses looks urbanos de verão mesmo. E pra finalizar, pra falar um pouquinho de acessórios. Acessórios de cabelo. Vamos continuar vendo o laço. Até eu ia colocar um aqui. Esses lacinhos de cabelo. Mais delicado. Maiores. A gente vê até usando quando você tá com um look, assim, mais masculino, sabe? Nessa pegada até mais sport core. E daí, no cabelo, tá com um acessório mais delicadinho, assim, mais feminino. Como uma flor ou um laço. A gente vê bastante nessas composições. Mas, claro, que também dá pra usar com vestidinho, com saia. Em looks mais românticos também. Complementar com acessórios, assim, também fica muito legal. Fica muito lindo. E os acessórios também nessa pegada mais sport core. Que são as faixas, né? De cabelo. Que os tenistas usam bastante. Gente, jogador de vôlei, né? No beach tennis também. E os óculos também. A gente vai ver modelos um pouco diferentes. Tem um modelo que está bem em alta. Que apareceu nos desfiles. Que são esses modelos mais estreitos. E retangulados, assim. E o outro estilo de óculos. É esse modelo... Um estilo mais aviador, assim. Que lembra um pouco até aquele tradicional da Ray-Ban. Só que em acetato. Com a lente mais clarinha, assim. Com a lente, então, marrom mais clara. Que você consegue ver os olhos da pessoa, né? Um amarelinho mais claro. Um verde mais claro. O legal desse modelo é que você consegue usar num ambiente que não seja tão claro também, né? E ele deixa também um look bem estiloso. Comprei um da Shein. Vou ver se eu acho uma foto pra deixar aqui. Pra mostrar pra vocês. Eu já usei. E achei bem legal. Se bem confortável de usar. Bem agradável. Eu não sei se ele tem proteção. Eu comprei mais, assim. Pra fazer um estilo mesmo. É mais a proposta desse óculos. Porque se você vai na praia, num lugar que tem muita claridade. Não é o ideal. Até mesmo porque a lente é muito clara, né? É mais pra fazer um estilo. Pra compor um look, assim. É uma opção bem legal. Bom, então. Essas foram as 30 tendências. Que eu quis trazer hoje aqui pra vocês. Que são as que mais estão bombando. Que eu mais estou vendo, né? Mas é claro que vai surgir mais coisas por aí. E se tiver bastante novidade, eu vou trazer um vídeo aqui atualizando. E quem puder e quiser comentar aqui embaixo. Qual peça você se identificou mais. Qual a tendência que você não vai usar. Qual a tendência que você já está louca pra usar. Isso me ajuda demais. Aumenta o engajamento do vídeo. Faz o YouTube entregar pra mais pessoas. Vou deixar uma palavrinha-chave pra quem não quiser comentar muita coisa. Mas se puder comentar a tendência. Já me ajuda bastante. E já vou pedindo também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Semana que vem tem vídeo de comprinhas com algumas tendências. Dessas que eu comentei aqui. Vou mostrar pra vocês aonde que eu comprei. Quanto que eu paguei. E ativa as notificações pra o YouTube avisar quando o vídeo entrar. Senão ele muitas vezes não avisa. E também se gostou do vídeo, deixa um like. Com mais um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.